A empresa foi criada em 2001, já lá vão 16 anos. Hoje em dia cerca de 290, 200 pessoas espalhadas pelo mundo fora. Temos 7 subsidiárias, desde os Estados Unidos até a Austrália, onde dominamos o mercado. Temos a nível europeu uma cota de mercado de 80% e a nível mundial uma cota à volta dos 30%. O mercado europeu, praticamente nas maiores capitais, nos maiores países que fazem parte da área Schengen. Fora da área Schengen, Inglaterra é um dos países mais dominantes na nossa faturação. Estados Unidos, muito forte, estamos em mais de 15 ou 20 aeroportos. América Latina, desde o Brasil, Colômbia, Peru, Argentina e depois mais em direção ao mercado asiático. A Austrália é um grande mercado, uma grande conquista que se realizou no ano passado. E depois mais nesta direção, a Média Oriente, Dubai, Qatar. Dentro do mundo da aviação há um potencial enorme para a Vision Box, usando as mesmas tecnologias que usamos para o controle de fronteiras, que tem a ver com o acompanhamento, o seguimento de um passageiro, desde que ele faça o seu check-in até ao embarque do avião, sempre que haja necessidade de identificação. Legenda Adriana Zanotto